Olá bem vindo mais uma vez aqui ao canal e hoje eu vou trazer uma ideia aqui para vocês de uma placa para pendurar bijuterias pendurar e colar brincos então eu tô utilizando aqui uma placa pequena uma placa de mais ou menos 20 por 20 vou trabalhar aqui com a fita crepe do jeito que você está vendo aí para isolar as laterais e não se esqueça de curtir o vídeo compartilhar para que mais pessoas possam ver se você não for inscrito no canal se inscreva e deixa aí nos comentários de onde você está falando sempre que possível eu respondo e aqui gente eu vou trabalhar então com gel envelhecedor em buia esse gel é da gliarte e vou pintar aqui com um pincel de cabo amarelo somente as laterais então ele vai me dar essa tonalidade aqui de madeira eu dou uma acelerada na secagem com secador e depois eu venho com uma esponjinha crespa e vou trabalhar com batidinhas ela vai me dá aqui algumas algumas pintinhas sobre esse efeito de madeira que eu fiz depois que eu sei que bem eu retiro a fita crepe vou proteger essa parte marrom do jeito que você tá vendo aí e hoje eu tô trabalhando aqui com extensão da tamaco 9302 e o b 1124 eu vou trabalhar com esses dois extensos mas aqui é nesse momento eu vou utilizar esse extensão aqui para me servir de guia e vou utilizar um pva branco então eu utilizo aqui o estenso de guia para evitar que eu trabalhe novamente aqui utilizando a fita crepe então posiciono bem o estenso seguro vou bater aqui primeiro essas duas laterais depois eu posiciono na parte de baixo e trabalho as outras duas laterais eu vou bater esse branco até ficar bem branco dou aqui umas duas demãos e agora eu venho novamente com a fita crepe dessa vez eu vou proteger essa parte branca que eu pintei e aí eu vou utilizar o pva da cor pele vou passar aqui duas demãos eu vou passar aqui uma demão com um pincel secar e depois vou dar outra demão aqui então com as duas demãos já seca eu tiro a fita crepe e agora sim eu vou trabalhar com os extensos vou posicionar primeiro esse de pontilhado e esse outro eu vou colocar aqui em cima eu vou medir para ver se ele vai ficar direitinho do jeito que eu quero primeiro então eu vou bater esse de pontilhado utilizando a cor pva preta começa com batidinhas depois que eu descarreguei a tinta e eu venho com movimentos de circulares movimentos com a mão assim bem leve e aqui tá pronto a parte do primeiro extenso e agora eu posiciono esse outro extenso que ele vai pegar exatamente no tamanho da minha placa e venho com a tinta pva branca e vou batendo aqui esse extenso ele é legal que aqui ele tem essa dobra que dá para você trabalhar com a parte de cima e ainda depois guardar o seu extenso aí pendurado em algum lugar e aí eu vou trabalhando aqui somente nas laterais vou passando branco espero secar depois eu passo novamente até ficar bem branco vou dar apenas alguns detalhes aqui nesses espaços em alguns lugares eu entro um pouquinho aqui sobre o desenho da figura da mulher como aqui no caso do pescoço como você tá vendo aí depois que eu fiz isso eu pego um pincel de chanfrar e a tinta preta vou fazer um esfumado aqui nos cantos da placa e aí e aí e aí e aí e aí e aí e para o acabamento eu vou utilizar um verniz acrílico brilhante faço um detalhe aqui com uma tira de chatons da cor prata bem pequenininhos e vou colocar aqui alguns alguns ganchinhos e ficou assim gente a placa uma ideia relativamente simples que dá para você fazer colocar aí no seu quarto ou no closet para guardar as bijuterias e aí e aí